Então bora lá para a nossa D-log, bora para a D-log, vem comigo. Aquela aguinha para molhar a palavra. A hidrangea macrofila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em sólido ácido, ou seja, pH menor que 7, a flor é azul. Enquanto que um solo alcalino, ou seja, pH maior que 7, a flor é rosa. Então se ele falar de flor azul, o pH é menor que 7. Se ele falar de flor rosa, o pH é o quê? Maior do que 7. Chorebola? Agora, considere que a hidrangea cor de rosa mais valorizada comercialmente em uma determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log de X na base 10, em que X é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrangea cor de rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Então, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa, eu tenho que interpretar isso aqui, filhão, se liga. Primeira coisa, para ser pH rosa, para ser rosa, o pH é maior que 7. Só que a que é mais valorizada, o pH é inferior a 8. Então o pH, ele é maior do que 7 e menor que 8. Ou seja, o pH está entre 7 e 8. E toda vez que a gente tem que representar algo que está entre, a gente faz assim, ó. 7 menor que o pH, menor que 8. Tudo bem até aí? Por quê? Para mostrar que o pH está entre 7 e 8, ele é maior do que 7 e menor do que 8. Está entre 7 e 8, a gente representa desse jeito. Sempre ou só, toda vez, Renato? Só, toda vez. Beleza? Tudo lindo? Joga aí para mim, joga aí para mim, joga aí para mim. Joga aí para mim, tudo lindo? Tudo lindo? Rebeca, você, além das questões que nós resolvemos em vídeo, você tem um estudo dirigido em PDF com questões comentadas, tá? Então é muita questão que você tem. Além de duas questões, ó, brincando, são mais de 500 questões no curso inteiro. Só que você ainda tem um estudo dirigido abaixo de cada aula, tá? Tem estudo dirigido que tem 10 questões, tem outro que tem 20 questões, todas resolvidas em PDF. Beleza? Tudo lindo, né? Então, bora lá. Se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga. Ó. Só que quem é o pH? Aí começa a brincadeira do log aqui, galera. Vamos lá. Agora começa a brincadeira do log, galera. Se liga. Quem é o pH? O pH é menos log de x na base 10. Então vai ficar 7 menor que menos log de x na base 10 menor que 8. Beleza? E agora a gente tem que resolver isso. Como a gente vai resolver isso daí, Renato? Presta atenção. Você tem duas. Pega aqui o bisuzão. Se liga. Tá vendo? Você vai pegar esse daqui primeiro. Tá vendo esse aqui que eu peguei primeiro? Sempre. Escuta o que eu vou falar. Sempre o da frente, você vai botar que é maior. Sempre ou só toda vez? Só toda vez, ó. Menos log de x na base 10 é maior que 7. Tudo bem? Sempre faça isso. O da frente, tu inverte. O menor ali, tu bota como maior. Sempre. Beleza? E aí, o que que tu vai fazer aqui? Vai multiplicar geral por menos 1. Tá? Aí vai ficar como essa brincadeira? Vai ficar log de x na base 10 menor que menos 7. Porque o menos 1 troca o sinal de geral. E agora, o que que tu vai fazer? Tu vai resolver o logaritmo, meu filho. Como é que se resolve o logaritmo, meu filho? Eleva e iguala. Tu vai, ó, elevar esse cara aqui. E não vai igualar porque vai ficar menor. Então vai ficar como? A brincadeira vai ficar x menor que 10 elevado a menos 7. Beleza? Como a base ali é maior do que 1, então fica assim mesmo. Beleza? x menor que 10 a menos 7. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, o que que você vai fazer ali no outro, meu amor? O que que você vai fazer ali no outro? Vou botar de verde, tá? Esse daqui tu vai fazer normal. Vou botar aqui de verde, tá? Então vai ficar menos log de x na base 10 menor que 8. O de lá continua normal, tá bom? Aí o que que você vai fazer aqui? Vai multiplicar geral por menos 1. Vai trocar o sinal ali. Vai ficar log de x na base 10 maior que menos 1. E aí vai resolver normal. Como é que você resolve isso daí normal? Eleva e iguala, né? Nesse caso tu não eleva e iguala. Tu vai só elevar ali, beleza? Vai botar maior. Então você vai ter que x é maior que 10 a menos 8. Beleza? Agora, esse é o valor de x. Agora você tem que olhar para a resposta e ver. Vamos olhar para a resposta? Qualquer valor acima de 10 a menos 8? Não, o x ele é maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Então, tá fora. Qualquer valor positivo e inferior? Não. A alternativa correta qual é? A letra E, ó. Valores maiores que 10 a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Qual é o meu gabarito? A letra E de eu vou passar no Enem.